Olha só pessoal, estou aqui, encontrei um lugar muito bonito aqui, olha, um lugar com pedras Olha, e eu tô chamando você aqui pra mesmo assistir a live que eu fiz no último dia 20 aí com o Renato de Souza Do Criatório Prorrogação, pessoal E eu quero pedir pra vocês aí assistir os capítulos Eu dividi em 17 capítulos, 17 capítulos que eu dividi essa live Pra que você consiga assistir todo esse conteúdo Caso você queira assistir a live na íntegra, a live na íntegra, você vem aqui embaixo no vídeo Eu vou colocar no último link a live completa se você quiser assistir toda Mas como eu sei que tem muitos que não assistem tudo, eu coloquei por capítulos Você vai encontrar 1, 2 e 3 até o 17 Todos os capítulos eu vou colocar aqui pra você poder consumir esse conteúdo aí E com certeza essa aula magna aqui o Renato de Souza deixou pra nós Você vai aproveitar toda ela aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante Então aproveita esse conteúdo, já se inscreve no canal se você não é inscrito E também pessoal, deixa sempre o like na live Isso diz pro YouTube que o conteúdo é relevante e que você gostou E se você gostou, outras pessoas também vão gostar Daí então o YouTube acaba indicando pra demais pessoas Faça isso pra motivar o nosso trabalho, faça isso pra que a gente consiga Faça isso pra que a gente consiga ter uma relevância aí E atender um tanto mais de pessoas, tá bom? Obrigado por você ter assistido até aqui Obrigado por você ter chegado aqui no nosso canal Seja bem-vindo sempre, seja bem-vindo sempre aqui ao Pássaro Eletrônico Eu sou José Alves e agradeço a todos vocês aqui por esse conteúdo Que você está nos prestigiando, tá bom? Forte abraço e até a próxima live, hoje 21 e 30 Até lá, espero vocês!